Eu já quero começar pra vocês aqui essa live de hoje falando sobre a humilhante situação envolvido funcionário de um fast food aqui em Aracaju, lá no Shopping Jardins, um dos shoppings que tem aqui na nossa cidade. Aracaju tem exatamente três shoppings, né? Tem um quarto em construção na região litorânea, mas a gente tem hoje, na região das praias na verdade, né? Mas a gente tem hoje aqui três shoppings, o Shopping Rio Mar, o Shopping Jardins e o Aracaju Parque Shopping. Também tem outros shoppings em outras regiões aqui, outras cidades, mas aqui em Aracaju a gente tem três shoppings. E um funcionário do Burger King do Shopping, do fast food do Shopping Jardins, publicou nas redes sociais um vídeo, na verdade, né? Uma fotografia onde ele aparece urinado ali no vídeo dizendo que ele foi impedido pela empresa de ir ao banheiro, né? Não poderia ir no banheiro e eu quero trazer pra vocês esse vídeo lamentável aqui que aconteceu infelizmente na minha cidade, né? Aqui em Aracaju. Já deixo aqui, inclusive, a minha solidariedade ao funcionário Vinícius, se não me falha a memória o nome dele. Já tô vendo, inclusive, com alguns amigos nossos aqui, mobilizados em Aracaju e específico colegas do PSOL, pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí, não só pra ajudar o Vinícius, que provavelmente vai ser punido pela empresa, né? A gente sabe que é assim que funciona nesse universo. E tomar alguma atitude pra responsabilizar a empresa aí pelo que aconteceu, porque é proibido, certo? É proibido esse tipo de conduta, né? O funcionário não pode ser impedido de ir ao banheiro pelo patrão. Inclusive, já existem vários casos aí já referendados de processo ganho pelos funcionários por dano moral ao ter esse impedimento aí por parte do empregador de que o funcionário vá ao banheiro. Então, essa situação foi divulgada em vários lugares. Muita gente me perguntando qual o meu posicionamento. O meu posicionamento é óbvio, né? Eu sou contrário ao que aconteceu e tô aqui, inclusive, pra prestar minha solidariedade ao trabalhador. Eu não fico do lado de empresa de fast food. Eu não fico do lado de empresas que exploram o trabalhador, tá? Inclusive, até irônico, porque a Burger King tinha mostrado aí um perfil até progressista, como algumas pessoas costumam citar, né? Porque ela fazia manifestações ali contra o Bolsonaro durante o período do governo Bolsonaro, contra o Paulo Guedes em economia. Também fazia manifestações em relação à vacina ali e tudo mais, favoráveis à vacina. E aí eles vão alegar de cara, eu já vou adiantar pra vocês aqui, que provavelmente a alegação deles será que o que aconteceu em Aracaju, ou eles lamentam, mas é responsabilidade do indivíduo que tem acesso à franquia, né? Do franqueado. É isso que eles vão alegar, provavelmente. Mas vamos ver aqui a situação lamentável que passou o Vinícius e vamos ouvir aqui o que é que parte do trabalhador brasileiro passa hoje no Brasil, graças a essas grandes empresas. Boa tarde, meu nome é José Vinícius, sou aqui atendente fechador da loja Burri King, aqui no Shopping Jardim, Aracaju Sergipe, da loja 24-784. Quero relatar aqui o inevitável, eu acabei de mijar, sim, mijar aqui no quiosque, porque eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui do quiosque eu levo a advertência, a segunda vez eu levo suspensão e a terceira eu levo a justa causa. Ontem mesmo eu já levei uma advertência por ter saído do quiosque, por quê? Porque eu fui embora na minha hora. Cheguei 8h20, bati 4h40 e fui embora na minha hora e levei a advertência. Se eu saísse hoje novamente, eu iria levar uma suspensão. A gerente não veio aqui desde as 10h30 da manhã, pode filmar aqui pra boa hora. Já são praticamente duas e quarenta da tarde e até agora eu me venho aqui. Então eu quero deixar isso relatado aqui, porque isso é uma injustiça. Isso não pode acontecer. Não é só injustiça, tá, Vinícius? Só pra que você entenda aqui, tá? Além de deixar a minha solidariedade aqui pro Vinícius, eu queria lembrar pra ele que não. Não é injustiça, isso é uma ilegalidade. O seu patrão, a sua patroa, o seu empregador, empregadora, não pode impedir que você vá ao banheiro. Eu, inclusive, trabalhei em determinada empresa, que eu passava por uma situação parecida com essa do Vinícius, na hora de ir embora, não do banheiro. Mas eu chegava na empresa em determinado horário e aí tinha o fechamento de loja, também era fechamento de loja, como supostamente seria eu, Vinícius. Era uma farmácia, né? Uma farmácia que é do tamanho do Brasil, como eles costumam falar aí. E que o nome, inclusive, tem até uma associação com Deus, né? Tem Deus no nome, o proprietário dessa rede de farmácia. E a gente chegava lá, o livro de ponto não era digitalizado, tá? O livro de ponto era manual. A gente chegava lá e escrevia na caneta o horário que chegava. Por exemplo, se eu entrasse, meu horário iniciou às 17h às 23h e depois mudou das 11h às 23h. E o que acontecia lá nesse horário de trabalho, por exemplo? Eu não podia ir no banheiro, perdão, não podia assinar o ponto em um determinado horário. Ele teria de ser num horário combinado com a empresa, porque senão a empresa poderia ser notificada, poderia ser multada. Inclusive a empresa, com frequência, pegava a minha folga e colocava em dias de feriado, pra eu não ter supostamente direito a outra folga. Só que como eu sabia que eu tinha o direito a outra folga, eu procurei a delegacia do trabalho aqui em Aracaju, que fica lá no calçadão. Então, se alguém que me segue aqui conheceu o Vinícius, tá? Eu tô prestando aqui a minha solidariedade a ele, mas também tô aqui disponível pra tirar dúvidas que o Vinícius precisa tirar, se ele tiver. Também pra poder buscar ali uma movimentação. Entrar em contato com a vereadora Sônia Meire, do pessoal aqui em Aracaju. Entrar em contato também com a deputada Linda Brasil, a deputada estadual Linda Brasil também, do pessoal. Podem contar comigo. Eu vou até falar aqui o nome dos amigos do pessoal lá. O meu querido amigo Igor Baima também, tá? Podem entrar em contato que a gente não pode deixar que essa situação fique assim. Muito obrigado pelo comentário, Maria José. Boa tarde. Boa tarde também ao Luiz Giglione. Manda em superchat, gente. Aqui o comentário, inclusive, do Márcio lembrou. A situação vexatória. Já trabalhei no McDonald's e na minha época, 25 anos atrás, não era muito diferente disso. O próprio Igão do Podpá já denunciou isso há um tempo atrás, inclusive. quando ele falou sobre a situação que ele mesmo passou quando ele trabalhou também lá no McDonald's. E eu quero trazer pra vocês aqui, inclusive, um advogado chamado Marcelo Fidalgo que publicou um artigo lá no Juiz Brasil, viu, André Fernandes? O Juiz Brasil publica artigos e não é só citação de alguém em processos como parte, como testemunha, não. Pra você aprender, tá? Tem artigo também. E um artigo publicado há cinco anos atrás pelo advogado Marcelo Fidalgo, ele traz aqui, por exemplo, que o patrão não pode limitar a ida ao banheiro do funcionário. Isso, inclusive, se enquadra ali como um crime de dano moral. E, inclusive, tem várias decisões formalizadas já em que o empregado é indenizado pelo empregador. E tá aqui, ó. Limitação ao uso do banheiro é ilegal e gera direito à indenização, porque viola princípios da Constituição Federal. Entre eles, o princípio da dignidade humana e o princípio também da privacidade. A limitação ao uso do banheiro é ilegal e gera direito à indenização. A justiça já determinou em diversos julgados que as empresas que limitam o uso de banheiro deverão pagar a indenização por danos morais aos seus funcionários. E aqui tem o exemplo da imagem, já deu crédito aqui, que é o crédito do advogado Marcelo Fidalgo. A limitação do tempo dos funcionários para uso de banheiros é ilegal. A justiça já determinou em diversos julgados que as empresas que limitem o uso do banheiro deverão pagar a indenização por danos morais aos seus funcionários. Infelizmente, mesmo com as diversas decisões judiciais, as empresas insistem em limitar o tempo em que os funcionários podem usar banheiro. E aqui eu vou continuar a lenda, mas eu quero fazer outro comentário aqui. Imagina, por exemplo, que um dia eu ou qualquer pessoa aqui que está acompanhando o trabalho ou empresa estejamos com desarranjo intestinal, né? A famosa diarreia, ou como a gente fala aqui no Nordeste, a caganeira. Como é que a gente vai fazer para controlar um problema que não depende necessariamente da nossa intenção de quando ir ou quando não ir ao banheiro, porque é um problema específico ali? Então, assim, aqui em Aracaju, assim como deve acontecer em outros lugares do Brasil também, existem empresas que trabalham com telemarketing que também limitam o tempo de banheiro e a quantidade de vezes que você pode ir no banheiro por turno. Isto é ilegal. Então, se alguém que está me vendo aqui conhece o Vinícius, o Vinícius precisa de orientação, precisa de ajuda do poder público ou de representante do poder público, mande entrar em contato comigo ou entre em contato com o Igor Baima. Nem pedi a autorização dele, mas estou falando, né? Já que ele trabalha com a vereadora Sônia Meire. Também entre em contato com a deputada estadual Linda Brasil, com a deputada, com a vereadora municipal aqui em Aracaju, Sônia Meire. E que a gente não pode deixar que isso aconteça. O que mais me deixa triste é que o Burger King se preocupa tanto em vender a ideia de que ele é natural, que ele não é como o McDonald's, que utiliza ali conservantes e isso e aquilo na sua carne e acaba não cuidando do seu principal patrimônio, que é quem faz a empresa funcionar, que são os funcionários. E aí vamos seguir aqui a matéria explicando ainda o que aconteceu em outros casos aqui julgados sobre a questão da alimentação dos funcionários de irem ao banheiro. A limitação do tempo de uso do banheiro é muito comum em empresas de telemarketing, por exemplo. Além de praticarem diversos tipos de assédio moral, as empresas de telemarketing se utilizam de pressões e ameaças para limitar o uso do banheiro e buscar a maior produtividade dos funcionários. A limitação e as ameaças podem causar diversos danos psicológicos aos funcionários. As empresas de telemarketing que limitam o uso do banheiro deverão indenizar seus funcionários pelos danos morais causados. Este exemplo que a gente está vendo aqui nesse material é de telemarketing, mas se aplica a qualquer empresa que esteja burlando o que estabelece a Constituição Federal. No artigo 1º, inciso 3º, e no artigo 5º, ou artigo 5º, na verdade, no seu inciso 10, porque é um direito do trabalhador e ao banheiro. E olha o que diz aqui, inclusive, a informação do advogado Fidalgo. A limitação do uso de banheiro viola a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal, e também o artigo 5º, inciso 10, da nossa Carta Magna. E olha o que diz o artigo 1º, inciso 3º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, e aí está lá no inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Porque a situação, por exemplo, que o Vinícius está ali, urinado no seu trabalho, na frente do público, é vexatória e humilhante. Isso fere a dignidade da pessoa humana. Já no artigo 5º, fala o seguinte, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do Brasil, no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, e aí no inciso 10, fala o seguinte, são invioláveis a intimidade, por exemplo, quando eu falo que quero ir no banheiro, é um momento de intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E segue abaixo diversos julgados em que foi reconhecido o dever da empresa é indenizar por danos morais os funcionários nos casos de limitação de uso do banheiro. E aqui tem as decisões, eu vou ler só essa primeira para não ficar lendo várias, mas vocês podem consultar aqui, todas trazem aqui a mesma situação. Agravo de instrumento, indenização por danos morais, restrição de controle no uso do banheiro, caracterizada a possível violação do artigo 1º, inciso 3º da Constituição, cabível procedimento do recurso de vista, agravo de instrumento provido o recurso de vista, indenização por dano moral, restrição de violação de controle no uso do banheiro. A restrição ao uso de banheiros pela empresa não pode ser considerada conduta razoável, pois configura afronta a dignidade da pessoa humana e a privacidade, aliada ao abuso do poder diretivo do empregador. A conduta patronal caracterizada pela restrição e fiscalização do uso dos toaletes expõe o trabalhador a constrangimento desnecessário, ensejando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais a precedentes recursos de vista reconhecido em provido. E aqui tem o Tribunal Superior do Trabalho, né? Falando sobre alguns casos aqui, que vocês podem consultar aqui todos, ó. Se vocês quiserem, tá? O material aqui é assinado aqui pelo doutor advogado Marcelo Fidalgo. Então a gente não pode enxergar isso como sendo uma situação natural, porque é um trabalhador brasileiro. Gente, não é fácil trabalhar nessas empresas por vários motivos.